Ele depois mudou-se para Saratoga, casou e abriu com a mulher uma escola interna. Portanto, era uma escola interna. Eles nunca chegaram mesmo a abrir... Era uma escola para raparigas, mas era interna. Sim, sim. Era muito lá dentro, não é? Um colégio interno. Ah, eu tenho que escrever isso. Num colégio interno. Ou seja, vamos abrir um colégio, mas interno. Ou seja, não precisamos de despesas com professores, com instalações. É um colégio interno. Quer dizer, vou te lembrar-me uma piada para desenhares. Querem? Vou começar a dizer. Não me vou alongar. Mas eu já fiz com o ioga. Já fizeste? Ah, caraças. Fiz uma professora de ioga que diz, na primeira aula eu não me queria alongar muito. É pior que discos pedidos. Pior que fazer discos pedidos contigo é pedir a canção que acabou de tocar. Já fiz discos pedidos. Pai, eu pensava, tipo, tenho de dizer ao Hugo, tenho de dizer ao Hugo. Já fiz, já fiz. É muita coisa. Vou alongar muito, é verdade. Vamos todos morrer com Hugo Van Der Dink. De segunda à sexta, às oito e meia, nas manhãs da três.